Olá, nós estamos aqui fazendo um sumário das principais apresentações no Congresso de Oncologia Clínica ou de Câncer da Europa, que foi realizado na forma virtual. Do ponto de vista de câncer de próstata, teve dois grandes estudos que foram apresentados com duas drogas que devem ser incorporadas na prática clínica, eu diria que em breve. Uma delas é o Olaparib, que já está inclusive em processo de aprovação regulatória no Brasil, e a outra droga é o Hipatacertib. Ambas as drogas mostraram benefícios em grupos selecionados de pacientes com câncer de próstata metastático, que tem algumas alterações genéticas no tumor. Então esses são os primeiros estudos que estão mostrando a possibilidade da gente selecionar um determinado tratamento específico para alguns pacientes que têm essas alterações genéticas. Então isso é um grande avanço que a gente está tendo no tratamento do câncer de próstata.